Música Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou bem, hein? Então, hoje nós vamos retomar as nossas leituras. Hoje eu trouxe para vocês este livro aqui, chama-se Pintas e Listras. É do Sujetan Janakovic, é um autor russo, não é brasileiro. Eu espero que vocês gostem, porque essa história é muito bacana. Se divirtam, tá bom? Beijo! Pintas e Listras, Sujetan Janakovic, é escritor deste livro que vamos ler. Ninguém é mais elegante do que eu, esnobo o guaximim. Quando salto, levo minha beleza às alturas, gaba-se o antíloque. Eu fico ótima com essa estampa, diz a zebra. Estas pintas me caem muito bem, ruga o leopardo. Tem gente que me confunde com a zebra, reclama o ocap. Cores assim, ninguém mais tem, grasna o papagaio. Meu capote é minha casa, sussurra a tartaruga. No meio do mato, não há quem me veja, conta o tigre. Nós vestimos várias cores, mas nosso leite é sempre branquinho. Muge a vaca. Gosto mesmo, é de me parecer com a minha família. Relincha a zebra. É de noite que eu me vejo melhor. Cria a coruja. Nós fazemos bonito, um gramado bem verde e lindo. Tagarelam as belas joaninhas. E esta é a nossa história. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Viu como é legal? Muitos animais. Tem animais que a gente nem conhecia, né? Espero que tenham se divertido. Beijos e até a próxima. Tchau!